Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês e suas respectivas famílias e vizinhanças, que vocês sejam a própria bênção por onde quer que forem, que a vida de vocês venha refletir a imagem de Deus e exalar o perfume do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós, para que então venhamos santificar o nome do Senhor Jesus. Ele seja santificado em nós. Bem, ainda falando sobre o assunto de Nicodemus, o mestre da lei, um, digamos assim, um marcebispo, ou um papa, ou um cardeal, ou um bispo, um líder religioso, Jesus fala para ele, presta atenção, rapaz, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta a pessoa ser líder religiosa, ela pode ser o que for como oficial de uma religião, de uma igreja, mas se ela não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Agora, imagine você, se para um líder religioso, uma sumidade na lei judaica, Jesus falou isso, imagine o que ele falaria para aqueles crentes que confessam Jesus como salvador com a boca, mas o coração está cheio de mágoas, ressentimentos, invejas, malícias. Imagine, imagine, imagine você. Quer dizer, às vezes a pessoa se esconde, melhor dizendo, às vezes o religioso se esconde, se encobre com a sua religiosidade para que ninguém veja o que ele realmente é. E Jesus que conhece os corações e mentes, ele diz, o que adianta você ter essa sua religião? O que adianta você ser uma pessoa caridosa? O que adianta você ser uma pessoa bondosa para os outros? Mas para com aqueles, aqueles que carecem de compaixão, de misericórdia, você os trata mal. Então, Jesus está falando isso. Muitas pessoas homossexuais, lésbicas e bandidas, pessoas que fizeram mal para a sociedade, são colocadas à margem da sociedade, são vistas com maus olhos, os adultos, os, digamos, as pessoas que cometem adultério, que têm olhos adultos, os pecadores em si. Porque quando a pessoa é pecadora, obviamente ela é vista assim pelos religiosos, mas às vezes o religioso é pior um bilhão de vezes do que aqueles pecadores, porque pecado é pecado, minha amiga, meu amigo. Pecado, qualquer que seja o pecado, por menor que seja, já é passível de condenar a pessoa à eternidade, ao sofrimento no eterno lago de fogo e enxofre. Então, Jesus disse para aquele homem religioso, olha, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, para a pessoa ser de Deus, ela tem que nascer de novo. Ela nasceu da mãe e do pai, foi gerada pelos seus pais, mas se não for gerada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ela não entra, não entra. O apóstolo Paulo fala sobre isso, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não pertence a ele. E Jesus fala assim, o que é nascido da carne é carne. Nascido da carne não é só a pessoa biologicamente nascida dos seus pais. Nascido da carne também, do ponto de vista espiritual, são aquelas pessoas que foram convencidas, mas não foram convertidas. muitas pessoas, infelizmente, se deixam convencer, seus corações as convencem de que elas são de Deus, porque elas fazem isso, fazem aquilo, são obreiras, obreiros, são pastores, são auxiliares, são bispos, são isso, são aquilo. Porém, elas não se converteram. Elas se convenceram e, durante um período da sua vida, elas se mantêm ali na fé, aparentemente na fé. Mas chega um momento, na hora do, vamos ver, na prova das provações, nas tribulações, nos desertos, é que se vai ver se elas realmente, se elas realmente são nascidas de Deus. Não, aí derretem, abandonam. Por exemplo, apenas a título de exemplo, Iscariotes, Judas Iscariotes, ele foi, ele nasceu da carne, se convenceu que Jesus era o Senhor e Salvador e tal. Mas, na hora que ele viu o dinheiro, na hora de tomar posse daquela quantia de dinheiro, aí ele esqueceu a fé e se entregou à paixão do dinheiro. Então, amiga e amigo, você veja como o coração é capaz de levar a pessoa, a religiosidade, é capaz de fazer a pessoa ser enganada, enganada mesmo, porque o coração é enganador. Por isso que a gente tem batido na tétua do coração, que é desesperadamente corrupto, cruel, mal, perverso, enganador. Ele enganou Lúcifer. Imagine a gente. Então, a gente não pode se deixar levar pelo coração em hipótese alguma. Para você nascer do Espírito, da água e do Espírito Santo, você tem que se converter, você tem que primeiro se arrepender dos pecados. Porque não há como a pessoa, não há como a pessoa se converter sem antes se arrepender. Ela se arrepende. E arrependimento não é remorso, não. Arrependimento é uma atitude. Você toma uma atitude em relação ao pecado, você deixa o seu pecado, você vira as costas para o pecado, odeia o pecado, larga o pecado, faz um voto com Deus. Eu nunca mais vou fazer isso. Isso se chama conversão. E aí a pessoa mesma deseja o batismo, quer enterrar aquele corpo que é pecaminoso para começar a viver em novidade de vida. Minha amiga, meu amigo, você veja que o nascer da água e do Espírito depende exclusivamente da pessoa querer agradar a Deus, querer viver uma vida nova. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne são os apaixonados, são os fanáticos que se entregam àquela paixão. Assim como a pessoa é apaixonada pelo Palmeiras, Corinthians, Flamengo, seja lá o que for, ela também é apaixonada pela sua religião, pelo seu pastor, pelo seu bispo, seja lá o que for, mas não entrega a sua vida para o Senhor. Então, o Senhor não pode mudar a vida dela. Quem é nascido da carne é fanático. Eu diria, é fanático. É carnal. É carne. E quem é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, é espiritual. Tem discernimento espiritual. Sabe discernir as coisas. Sabe separar as coisas. Sabe ser uma pessoa temperada, equilibrada. Sabe agradar a Deus. Vamos falar mais amanhã. Deus abençoe até amanhã em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça desse domingo, nós vamos ter o Domingo do Coração Novo. Se você quiser, qualquer igreja universal do Reino de Deus, faça-nos uma visita e venha preparada para entregar, ou preparada para entregar o coração para Jesus definitivamente. Tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.